E aí, gente, tudo bem com vocês, meus amores? Como é que vocês estão, hein? Então, gente, eu sei que tem muito tempo que eu nunca mais gravei vídeo pra vocês, né? E muita gente me pede, né? Eu falei, ah, hoje eu vou gravar um vlogzinho pro pessoal, sabe? Tô sendo muita falta de vocês, gente. Eu sei que já tem mais de 4 meses, 5 meses, né? Porque eu tô aqui em São Paulo. E eu decidi gravar hoje porque hoje é um dia mais especial. O que, como muita gente sabe, eu tô na casa da minha tia, né? E, tipo, nossa, a gente tem muito tempo, tipo, não trabalho, né? E aí eu... não trabalho assim, no sentido, né? Porque hoje eu tô na casa dos outros e tal. E aí, como eu arrumei um emprego, graças a Deus, e hoje eu queria, sabe? Começar tudo de novo aqui em São Paulo. Quem sabe tá trazendo minha família pra cá. Graças a Deus eu tô conseguindo ajudar eles lá. E aí eu quis alugar um comodozinho pra mim, sem ter nada, gente. Nada mesmo. Ganhei um fogão de doação. Ganhei uma cama de doação, gente. E vou mostrar tudo pra vocês. Aí, por isso que hoje eu queria gravar um vlogzinho pra... Pra tá conversando mais com vocês. Porque, nossa, gente, vocês me ajudaram tanto pra me chegar até aqui hoje, gente. E eu agradeço demais, primeiramente, a Deus e a todos vocês, gente. E aí hoje eu vou me mudar pra um meu comodozinho que eu aluguei, né? E eu vou mostrar tudo aí pra vocês. Tá, meus amores? Então, gente, eu tô saindo agora. Tô aqui na casa de uma amiga minha, que ela falou que era pra mim ir lá pegar umas coisas que ela tinha separado pra mim. Porque praticamente a mãe tão tão amada, gente. Só a cara e a cocagem. Mas isso já basta. E eu tô indo lá, vocês vão acompanhar comigo. Depois eu vou mostrar pra todo mundo aí. As coisas que eu ganhei e tal e tal, tá, gente? Vamos lá. Toma aí. Pronto, gente. Então eu já fui deixar as coisas lá. Agora eu já tô indo aqui no supermercado com a Nayara. Dá oi, né? Mercado. A gente tá indo hoje. Mercado. Comprar coisa pra casa nova da rede. Vamos lá. Aí eu vou mostrar tudinho pra vocês depois, tá, gente? E aí, gente? Eu já fui lá no supermercado, ó. Mostrar aqui pra vocês umas coisas. É que eu tô aqui na casa de uma amiga minha. Porque a gente é vizinha aqui. Vai ser vizinha agora. Aí eu comprei umas coisas no supermercado. As coisas pra lavar lá. E, gente, olha o que eu ganhei aqui também. Deixa eu ver se dá pra filmar assim. Porque você lá, né? Aquela confusão. Ganhei um monte de cobertor. Porque, gente, nunca vi. Um lugar pra fazer tanto frio que nem faz aqui. É muito frio mesmo. E é isso aí, gente. Eu vou tá lavando lá. Depois eu vou mostrar pra vocês as coisas mais detalhadas, tá? Porque, tipo, tá sendo uma correria danada. Porque hoje a minha folga. Aí eu, tipo, ah, tenho que aproveitar hoje, né? Lavar tudo lá e ajeitar as coisinhas direitinhas. As coisinhas que eu tenho e que eu ganhei, né, gente? Muito obrigada, gente. E daqui a pouco eu gravo mais pra vocês, tá? Pronto, meus amores. E aí, tudo bem com vocês? Gente, eu sei que eu... Agora são seis horas da noite, gente. Não dá pra me gravar nada pra vocês, gente. Mas vou mostrar tudo aqui. Tudo como que é aqui e tal. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá, gente? Desculpa aí pela qualidade do vídeo. E tem uns errinhos aí, tá, gente? Porque eu senti vontade de gravar pra vocês. Porque, assim, muita gente me pede. Ah, o que você tá fazendo aí? São Paulo e tal. Então, como é que tá as coisas? Né? E eu... Ah, então vamos lá. Gente, começando, né? Aqui tem a porta. Já entra. É só um cômodozinho, tá? Aí tem a janela que tá rebaçada aqui. Aí aqui tem só umas compras aí que eu comprei na Pavão. Comprei. Tem aqui uma panelinha que eu tava cozinhando com um negócio pra me comer. Pronto. Aí aqui tem a piazinha cheia de bagunça. Porque eu não tenho nem uma mesinha. Aí eu coloquei tudo ali. E a minha cama, minhas coisas ali. Aí eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu ganhei. A maioria das coisas, gente. Eu ganhei tanta coisinha. Aí aqui tem o banheiro, tá, gente? Aí aqui fica o banheiro. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, é tão bonitinho. Nossa, gente. Não tá muito arrumado ainda. Sabe, assim, não coloquei nada. Ele tá, eu lavei ele bem lavadinho. Só que... Nossa, tá embaçado. Só que não deu pra mim colocar nada ainda não. Mas, nossa, gente. Olha que banheiro é esse, meu gente. Gente, muito bom. Muito bonito. Pronto. Coloquei com flash aqui. Tá, pode ser muito bonitinho. Então, gente. Eu vou gravar aqui e estocar aqui pra vocês. Pra mostrar pra vocês um monte de coisinha que eu ganhei, gente. Muita coisa bonita que eu ganhei. Porque praticamente, gente, quase tudo que eu ganhei, gente. Nossa. Muito feliz. Com fé em Deus, eu quero trazer minha família pra cá. Meu pai, minha mãe. Porque lá no Nordeste tá muito difícil. Aqui em todo lugar tá difícil, mas... Aqui, pelo menos, eu tô trabalhando, eu tô, né? E tal. Com fé em Deus, vai dar tudo certo. Gente, desculpa esse batom pra fé, né? Mas é porque foi um rico que eu achei a luta. Então, gente, vou mostrar pra vocês, tá? Eu ganhei aqui, gente, um monte de cobertor. Acho que pra vocês verem, tá? Esse aqui. Então, isso aqui, gente, ó. Nossa. Olha. O pessoal me deu. Fiz muita amizade aqui em São Paulo, graças a Deus. Olha esse outro aqui. Muito bonito também esse, olha. Bem grossinho, ó. Porque, gente, não aguento porque eu sou muito friante. Meu Deus do céu. Eu sou muito friante também. Eu ganhei mais um monte. E já tinha ganhado esse outro aqui, onde eu tô sentada. Porque eu tô sentada aqui no chão. Eu coloquei ele aqui no chão pra me sentar. Porque tá muito frio. Aí ganhei, ó, gente. Ganhei essa blusa hoje. Da amiga minha. Por causa do frio. Ganhei também, olha, gente, essa calça aqui. Eu uso muita calça aqui que eu não aguento, não. Apesar de que agora eu tô de chão. Então, meu gente, eu ganhei muita panela porque eu não tinha nada, nada mesmo. Eu falei, eu vou alugar. Tá na hora de eu alugar. Minha família aqui já me ajudou muito, muito mesmo. E agora é minha vez de, né? Tenho que tentar a vida. Tenho que arriscar. Entendeu? Tem que ir, né? Com a cara e a coragem. Eu vou mostrar pra vocês, tá, gente? Olha. E essa panela aqui. Um monte de gente... Nossa. Muita gente me deu um monte de coisa. Isso daqui, ó. Fritar ovo, fritar a carne. Olha. Bonita. Essa outra aqui, gente, olha. Mais essa outra aqui. Fazer uma arroz, fazer uma arroz. Aqui é só um negocinho, só a aria aqui que sai. Tá? Mais essa outra aqui. Eu ganhei tanta coisinha, gente, que eu vi que... Nossa, eu nunca pensei que, tipo, né? E também eu ganhei essa aqui, que ela não tá... Ela não tá funcionando, é que ela é de pressão. Ela não tá funcionando, mas dá pra cozinhar de uma coisa assim. Colocar alguma coisa nela, sabe? Porque a panela ainda tá muito boa. Ganhei essa. E... E também, gente, hoje mesmo, uma amiga minha aqui de São Paulo vai entregar essa daqui, olha. Que eu tava sem nenhuma mesmo. Falei, não, deixa eu ver pra vocês verem como é que ela tá. Novinha, gente. Tá novinha, ela, tipo, nossa. Aqui, ó. Fique tão feliz, gente. Nossa. Que é essa? Vou pauser o vídeo aqui pra eu poder abrir aqui a outra sacola que eu tava aqui. Eu nem tinha olhado nada, então, a gente ganha esse aqui de vidro, ó. É um... Acho que é um copo, gente. É um copo mesmo, gente, olha. Muito chique. Nossa. Nossa, muito chique mesmo, é? É. Vou passar a bacinha aqui, ó. Pra lavar o arroz, fazer alguma coisinha aí. Nossa. Ganhei tanta coisa. Eu digo, nossa, mas é uma questão de coisa. Olha a panela daquela... A tampa da outra panela que tá aqui. Nossa, gente, eu nem tinha visto. Olha. Que negocinho bonitinho. Gizinho. Fazer chá. Pode ser fazer café, porque só é pra mim, né? Não é pra fazer aqui, véi. Olha. Nossa, gente. Eu amei mesmo, ó. Tanta coisinha que eu ganhei. Ó. Essa outra panela. Eu detoguei tanta panela. Nunca vi. Nossa. Que, tipo, até umas amiguinhas falaram. É que você ia fazer um chá de cozinha, né? E tal. Tipo, um chá de cozinha solteira. E eu tava pensando e tal. Aí, tipo, muita coisa pra pagar e tal. Falei... Aí, só que aí, muita gente veio e falou. Olha, tem esse aqui que tá pra te dar e tal. Muita gente. Me deu um monte de sacola de coisa e tal. Até agora eu tô recebendo um monte dessa panela, gente. Olha. Tanta coisinha, gente. E... Deixa eu pegar aqui mais outra. Tem mais aqui, gente. Olha essa daqui. É com tanto, gente. Aí eu falei, ah... Eu tava até pensando em fazer o chá de cozinha e tal. Mas aí, depois... Aí eu peguei e quis me mudar logo. Aí eu tava sem nada. O pessoal foi me interessando. Tipo... Nossa, nossa, minha nossa. Olha essa daqui, gente. Que bonita. Nossa. Não tem vista não com a panela dessa aqui ainda, não. Dessa cor assim, não. É porque também, sabe? Quando a pessoa é solteira, a pessoa não me interessa muito o negócio de panela. Então, não. Eu sonho de morar sozinha, a pessoa não é piccante. Eu preciso. Mas eu sempre cuidei, assim, dozinho e tal. Mas eu... Tipo, né? Nunca passou na minha cabeça, assim, morar sozinha. Sozinha mesmo, né? Sonho de Deus. Mas tá dando tudo certo. Graças a Deus, né? Primeiro dia. Na minha casa, hein? Aqui, olha, gente. Essa daqui. Mas vamos voltar de fritadas. E... A tampa dessa daqui. Tá daqui. Prontinho. Ainda tem mais, gente. Olha, os panes de prato também que eu ganhei. Eu ganhei mais outros dois. É porque eu já coloquei pra mim. Esse aqui, ó. Tava guardando ali. Nem vi. Pega o outro ali pra usar também. E... Esse aqui. Olha. Mais uma outra. Pequenininho pra fritar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar aqui. Nossa, gente. Olha pra isso. Deixa eu pegar aqui o cês aqui, tá? Vamos pegar aqui o cês. Deixa eu ver aqui o cês. Tá dando bom? Tá dando bom? Ó, esse copo. Tomar água, tomar suco, tomar tudo aqui. Esses aqui, olha. Conjuntinho daqueles, gente. Das xícaras. Vou mostrar as xícaras pra vocês, tá? Ó. Vou mostrar as xícaras pra vocês. Olha. Que bonitinho. Que bonitinho. Olha, gente. Que bonitinho, né? Olha. Meu Deus. E tem um monte. Olha aqui. Os conjuntinhos, sabe? Os conjuntinhos que fazem, eu acho. Que bonitinho. Que bonitinho. Tanta coisinha, gente. Olha. Vamos ver aqui. Vem mais um copo. Que eu tinha nenhum, né? Agora já tem um monte aqui. Vocês viram, né, gente? Olha. Esse aqui também. Massinha. Eu até vi a tampa dela. Só que eu tinha pegado. Lavei ali. Pra colocar. As nossas colheres. E isso também. Tá alheia, né? Tipo, tá no final. E aí, tanta coisinha, gente. Nossa, que eu tô tão feliz. Porque eu tinha me dado nada mesmo, né? Olha. Trapo. Cuidado pra não quedar, né? Ainda tem até a roupa. Tanta. Ah, gente. Lembrando. Olha o que eu tenho. Minha amiga minha aqui. Minha amiga trouxe pra mim hoje. Cadê? Onde está? Deixa eu colocar aqui. Ninguém até... Vamos passar por roupa. Eu ia ter umas coisinhas. Ela tá na casa de uma amiga minha. Que eu amo. Olha. Essa aqui. Que linda. Imagina. Nossa, olha, gente. Já. E é isso aí, gente. Eu mostrei tudo pra vocês já. Eu tava sentindo muita falta, gente. De gravar vídeo pra vocês, ó. Porque eu falei. Nossa, gente. Porque assim, minha vida mudou completamente. Quando eu vim pra cá passando. Acho que já foi fazendo seis meses já que eu tô aqui. Sem ver meus pais e tal. É difícil, é. Mas... Eu preciso, né? Pra não ficar na mesma situação que eu tava lá. E hoje eu vejo que mudou muita coisa, né? Mudou. Graças a Deus, eu tô conseguindo ajudar os meus pais lá. E assim, gente. E eu quero muito... Eu luguei também esse canto. Porque eu quero muito trazer meu teclado pra cá. Pra começar a gravar mais vídeos pra vocês. Sabe? E não desistir do que eu gosto. E é isso. Que eu tô cá pra frente. E isso. Tem muita fé em Deus. Que vai dar tudo certo. Ele tá me ajudando sempre. Eu me suando. E isso aí. Eu peço a vocês que me põem nas orações de vocês, tá, gente? Isso aí. Eu vou te agradecer primeiramente a Deus. E a todos vocês. Pela força imensa. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo, meu coração, viu? Um beijo. E até o próximo vídeo. Que agora eu vou gravar vídeo também. Pra vocês muitos vídeos, tá, gente? É porque tava meio assim e tal. Mas agora... As coisas vão começar a melhorar. Sempre a gente tem aquele momento, assim... Muito difícil, né? Mas depois... Só você pedindo forças a Deus. E sabendo lidar com tantas situações. Que aí... Vai acabar tudo dando certo, né? E com fé em Deus vai melhorar cada dia mais, né? E é isso aí, gente. E esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Deixa seu like aí. Deixa seu comentário aí. Se sentiu minha saudade. Se sentiu minha saudade. Se sentiu minha falta. Tá escrevendo comentário, gente, tá? Que eu vou responder vocês com todo carinho. Muito obrigada mesmo, gente. É sério. Muito obrigada. E até o próximo vídeo. Beijo!